Eu sou Antônio José Castelo Branco Medeiros, mais conhecido como Antônio José Medeiros. Nasci em 16 de maio de 1950 em Teresina, capital do Piauí. Na realidade, a minha família é de uma cidade à beira do rio Parnaíba, a 60 quilômetros ao norte de Teresina. Mas a minha mãe teve problemas na gestação e na gravidez, aí achou mais prudente para o conselho médico e fazer o parto em Teresina de forma que eu sou um unionense, é o nome da minha cidade, teresinense, ao mesmo tempo. Foi a primeira vez que eu viajei de vapor, primeira e última, porque eu fui de união pelo rio Parnaíba, na barriga da minha mãe e 15 dias depois voltei numa redezinha de neném, também pelo rio Parnaíba. Na época, ainda tinha a navegação a vapor. Eu, a minha mãe, professora, era a professora, foi diretora da escola e meu pai comerciante. A minha família, a família Medeiros, desde 1945, era uma das famílias que liderava a política em união através da UDN, que depois evoluiu para a Arena, para o PDS, para o PFL. E ainda hoje, os meus primos lideram o DEM, lá na minha cidade e no Piauí. Muito bem, como a Almina Afonso tinha ido fazer uma palestra, ele ficou com o meu contato, mandou um convite para ir a uma reunião em Brasília, isso em 79, no apartamento da deputada Cristina Tavares, do MDB Autêntico de Pernambuco. Qual era a ideia do Almina? Fundar um partido popular, que não era aquele popular depois do Tancredo. Era um partido que juntasse os autênticos do PMDB, os partidos clandestinos, PCB, PCdoB, e o sindicalismo, o novo sindicalismo. Nessa reunião, estava o Fernando Henrique Cardoso. Nessa reunião, estava o Freita Diniz, estava o Ayrton Soares, estava o Elson Soares da Bahia, estava o João Eudes, que era deputado estadual do MDB do Rio de Janeiro. E estava o Aurélio Pérez, o Aurélio Pérez defendendo... O Aurélio depois foi para o PCdoB, ele defendeu naquela época a tendência popular dentro do PMDB, que até aceitaria ser o partido popular. O Almina Afonso colocou nos seguintes termos. Olha, aliás, o Fernando Henrique Cardoso, que colocou quando veio fazer o relatório final da conversa. É assim, conversei com o... Acabei de ter a última conversa com o Lula, a última conversa com o Ulisses Guimarães. O Lula só vem para esse partido se for até o Ulisses e os autênticos. Os fisiológicos, ele não aceita vir. E o Ulisses diz que só aceita se for todo o PMDB, todo o MDB junto. Então, vamos aí, o Almina terminou indo para o PDT, porque o PTB foi roubado lá pela Ivete Vargas. E eu fiz a opção pelo PT com o Freita Diniz, deputado do Maranhão, e com o Eudes, lá do Rio de Janeiro. O Ayrton veio um pouco depois também para o PT. Quando chegou o comunicado de que ia ter a fundação do PT, dia 11 de fevereiro de 1980, nós fizemos uma reunião. E eu e o Galdêncio, um advogado lá da paróquia do Parque Piauí, fomos escolhidos para vir representar o Piauí na fundação do PT. De forma que eu sou o fundador do PT. É, no Lucião. É, no Lucião, em 11 de... Tem até uma foto naquele livro, São Paulo e Movimento, organizado pelo Vinícius Caldeira Branco e Paulo Singer, que dá uma foto da fundação do PT, que eu apareço lá como um jovem barbudo, de barba preta ainda. Apoio 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 Obrigado.